Eu me encontro caído Não esperava por isso As mesmas mãos que me abraçaram Foram as mãos que me lançaram em um abismo É que às vezes o mar me roubou as vestes Me lançou em um poço e como um escravo me vendeu Às vezes o mar lançou a mentira Disse aos que me amam Que eu morri, que jamais irei voltar Às vezes o mar também não sabia Que existe alguém que cuida de mim Que cuida de mim Que tem ciúmes de mim Que zela por mim Que tem ciúmes de mim Me faz em nada Como joseiro No poço caído Ele não desanimou Me faz em nada Quando todos acharem Que eu estou destruído Deus me faz em nada Deus me faz em nada Deus me faz em nada Quando todos acharem Eu não desanimou 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 Me faz inalá Quando todos acharem Que eu estou destruído Deus me faz o ei Um vencedor Um sonhador vencedor Um vencedor Um sonhador vencedor Me faz inalá Jesus me faz inalá Como José reinou Me faz inalá Como José reinou Me faz sonhar Como José sonou Obrigado Jesus